Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa manhã de quinta-feira, pessoal. Quinta-feira, semana, vou de novo aqui, né? Quinta-feira, dia 21 de março de 2024, aqui pessoal, já indo para a última semana quase desse mês aí. Antes de começar o vídeo aí, deixa o teu like aí, que é muito importante, like, comenta aqui abaixo, que é extremamente importante e te escreve, te escreve porque, sério, tipo, as pessoas, elas vêm no canal aqui e elas não pagam nada, pessoal, nada. Tem as pessoas aí que mandam superchat na live, que mandam valeu aí nos vídeos, mas não é obrigatório, não é obrigatório. Agora, o like e o comentário, pessoal, pô, que custa aqui, ó, like, é gratuito e o comentário aí, tipo, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei quando tu tá vendo esse vídeo aqui, pra dar esse engajamento no canal, porque é muito importante mesmo, pessoal, o canal, ele cresce assim. O compartilhamento, se puder, também, obviamente, né? Pessoal, vou falar de um assunto hoje, aqui, que, ah, antes de qualquer coisa, hoje de noite tem live, tá? Às oito horas da noite, não vou esquecer aí, tá? Vou falar de um assunto aqui, que é meio, ah, meio delicado de falar, mas é necessário que a gente fale sobre isso aqui. Por quê, pessoal? Porque muitos grupos aí, ah, incluindo esse que eu vou falar hoje aqui, eles pedem respeito, e eu, e eu concordo que tem que ter respeito entre todos, aí, a questão é a seguinte, as pessoas vêm aqui, ah, tu não respeita a igreja evangélica, eu sempre respeito todas as religiões, agora, concordar são outras, concordar é outra coisa, pessoal. A pessoa, ela, respeitar o espaço da pessoa ali, é uma coisa, agora tu falar sobre, ah, ela tá errada por isso, por isso, por isso, mas isso não quer dizer que eu desrespeite essa pessoa, ou determinado grupo, as coisas são assim, pessoal. Quando tu fala em criticar, as pessoas escutam essa palavra aí como uma palavra negativa. Eu recebo críticas todos os dias, que a Bíblia é uma mentira, que Jesus não vai voltar, que Deus não existe, blá, 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 blá. E, tipo, se a pessoa for educada, ela fala, ó, eu não creio em Jesus, Maurício, não sei o que, não sei o que, blá, 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 blá. E fica nisso aí, tá beleza, tá tranquilo, eu não vou me incomodar com isso. Agora, se ela vier ofender a minha fé e ofender a fé de outras pessoas aqui no canal, de muitas pessoas aqui no canal, aí sim, eu não tô perdendo tempo muito em responder. Agora, eu só apago o comentário e bloqueio quando a pessoa é mal educada. Agora, vou mostrar aqui a filha dessa pastora, que eu acho que é uma coisa vexatória o que ela fez. Vexatória, porque ela não... Eu fui pensando assim, cara, pra que fazer certas coisas assim, né? Se quer respeito, tu vai... Como é que eu vou dizer? Tu vai pedir esse respeito aí desrespeitando, né? Assim? Tipo, as pessoas, elas não pensam o que elas fazem, né? Elas não pensam o que elas fazem. E eu penso, eu penso, que muitas pessoas da comunidade, mesmo, assim, as pessoas que têm da classe financeira baixa, assim, as pessoas que as pessoas chamam de pobre, que são desse grupo aí, eu penso que sofrem muito mais do que as filhinhas de papai, né? Ou filhinhas de mamãe, no caso, né? Que querem lacrar. Ó, eu sou isso, eu sou aquilo, aí eu vou lacrar, né? Tipo... Sério, pessoal, sério. Nunca, em toda a história, teve um engajamento tão grande em cima disso. E as filhinhas de papai vão reclamar. Agora, e as pessoas das classes baixas, financeiras, né? Estão lá, né? Estão vivendo suas vidas. E eu tô vendo muita gente que é... que se diz grande aí, desrespeitar a fé dos outros, né? Deixa eu botar aqui, ó. Por exemplo, vocês já viram eu... eu debochar de qualquer religião, em sei lá, do espiritismo, do candomblé? Ah, mas tu não concorda? Eu não concordo. A minha fé é completamente diferente, mas isso não me dá o direito de desrespeitar. Isso se chama vilipendio. E agora, aqui, ó... Vou pegar essa matéria aqui, ó. Olha só isso aqui, pessoal. Filha de pastora evangélica, bem famosa, tá? Do diante do trono. Lembra aquela banda lá que tinha pentagrama lá, né? Pois é. Tinha o pentagrama na capa do diante do trono. Lembra? Filha de pastora evangélica, rabisca a bíblia com símbolos representativos dessa comunidade aqui, ó. Tá? Que eu acho que vocês estão vendo aí. Clara Tanuri é filha da pastora evangélica Helena Tanuri e seu perfil no Instagram foi derrubado após o vídeo viralizar. Essa aqui, ó. Ela é daquela banda, né? Não à toa tinha um pentagrama na capa, né? E aí tá ela ali, rabiscando. O nome do podcast que ela tava era Desviados. Não preciso... É um termo dos evangélicos aí que eles criaram pra dizer quando a pessoa tá afastada da fé. Ou afastada da igreja, no caso. A igreja, pra eles, é o templo aqui, né? Tempo de pedra. Desviados. É o que eles estão falando aqui. Ó. Clara Tanuri, filha da pastora evangélica Helena Tanuri, participou do podcast do influenciador Betoel. O Desviados. Chamou a atenção nas redes sociais por marcar uma bíblia com símbolos representativos dessa comunidade aqui, né? Ela, que é produtora de conteúdo e assumidamente bissexual, descreveu o ato como profético. Enquanto escrevia, a jovem afirmou que todos têm seu lugar no reino do céu, independente da sexualidade. vou fazer uma bandeira, a bandeira do alfabeto, aqui, gente. Tá filmando? Fez pra chocar mesmo. É um ato profético, viu? Vamos, tá aceitando. Vamos tá aceitando. Em nome de Jesus, os... Aqui, né? Já vou mostrar o vídeo pra vocês. Seu perfil no Instagram está fora do ar e até o momento sua mãe não se pronunciou. Em seu perfil, a pastora tem uma foto ao lado dos filhos e do marido. Eles são meu lugar favorito, meus melhores amigos, minha herança. O lar não é feito de paredes. Obrigada, senhor, por tão grande dádiva. Estou em casa. Escreveu ela na legenda. E ela, o marido e os filhos. Mas, enfim, né? E aqui tá essa moça aqui, ó. Clara Tanuri, acho que é o nome dela. Ó, e aí tá o vídeo aqui, ó. A gente vai abrir o vídeo ali. E curioso é o seguinte aqui, ó. No perfil do Instagram ali, ó. Filha da pastora Helena Tanuri, zomba e debocha da Bíblia. Isso aqui é vilipédia da fé. Isso aqui é crime, pessoal. É crime. Tá? As pessoas têm que entender. As pessoas que vierem aqui, ah, não sei o que, isso que ela fez é crime. É crime. É a mesma coisa que eu desrespeitar as pessoas dessa comunidade. É crime. Tá? Então, eu discordo, mas eu respeito o pessoal no espaço dela. O que ela deveria ter feito aqui é ter ficado bem quietinha e ter dado a opinião dela. Ela podia falar que ela achava que a Bíblia é uma mentira. Ela poderia. Poderia. Mesmo estando errada, né? Mas ela poderia ter falado que que ela acha que Jesus não vai voltar. Claro que sim. Mas o que ela fez aqui foi um deboche. Foi um escarne. Por isso que ela teve as redes sociais derrubadas. Aí o cara escreveu ali, faz isso com o Alcorão pra ver o que acontece. Eu concordo. Tipo, é muito fácil fazer isso com a Bíblia. Vai lá no meio deles lá e faz isso com o Alcorão pra ver o que acontece. Ainda mais tu sendo mulher. E faz isso com o Alcorão pra ver o que vai acontecer. É fácil fazer com aqueles que não podem revidar, né? Aí ela botou ali, o mundo é de vocês mesmo. O céu é só pra quem rejeita o mundo. Imagine a tristeza que a mãe dela deve sentir. Pois é, mas eu não vou comentar nada em relação à mãe dela, né? Porque ela participou daquela banda lá. Agora vai um cristão zombar deles que o processo chega. verdade, né? Isso aqui que ela fez é processo. E é processo coletivo, tá, pessoal? E isso que ela fez aqui, né? Só não podem reclamar quando tudo começar... Enfim, é uma outra opinião aqui. Se tirar o nome da mãe, ninguém sabe quem é. Exato. O mundo é de vocês. Entendedores entenderão. Verdade. Fazer isso com a fé cristã pode. Se fosse com outras religiões, seria intolerância religiosa. É verdade. Ninguém... O pessoal tem que começar a se levantar, pessoal. Isso aqui, ó... Tem que ser cobrado. Ah, Maurício, mas tu concorda com a postura da vida dela? É claro que não. É claro que não. Mas... Ela que siga a vida dela. Eu não vou atacar. Eu posso criticar. Agora, atacar... Não, isso aqui foi um ataque explícito à fé cristã. E as pessoas têm que se levantar. Eu só não mostro mais coisas aqui porque a plataforma não permite. E é assim, pessoal. Está aqui, ó. Isso é vilipêndio ao objeto de culto. É crime previsto em lei. Qualquer entidade cristã pode entrar em um processo ou denunciar ao Ministério Público. Atenção aí, ó. Querem fazer alguma coisa agora? Não vão ficar com medo de escandalizar a igreja. Né? Que o evangélico... Principalmente o evangélico tem medo de... Ah, escandalizar a igreja. Não. Tem que ir pra cima, cara. O que é isso? Isso aqui é vilipêndio. Isso aqui é previsto em lei, pessoal. É deboche. Pessoal, tipo... Eles acham que seguir a lei ali é como... É tu ir defender o Bolsonaro ou o político de estimação que vocês quiserem, hein? Que isso, pessoal? O pessoal está deixando a Bíblia de lado. Enfim, aqui, ó. Vou tirar isso aqui e vou colocar o vídeo que é... Assim, ó. Que é... É bizarro aqui, ó. Vou pausando. Deixa eu botar aqui, peraí. Vou pausando aqui porque... Deixa eu aumentar o volume aqui porque eu acho que está baixo. Peraí... Vou pausando aos pouquinhos, tá, pessoal? Está filmando? Vou fazer uma... Bandeira LGBT aqui, gente. Isso é um ato profético, viu? Vamos, está aceitando em nome de Jesus, viado. Viu, né? É que não tem... Não tem uma... Uma postura de respeito, né? Não tem só... É... Entenda o meu lado e vocês que se lixem. Basicamente isso. Gay, sapatona... Eu creio... Transsexual... Travesti... Transmasculines... N... Ela coloca no pronome neutro, hein? Bebê... Não... Não binárias... Assexual... Mas vai entrar todos no reino do céu, sim... Maconheiras... É, gente, porque o que importa é o coração, tá bom? Não é a sexualidade. Falta o azul aqui, amiga. Vamos... Olha só a cara de espiritualizada dela, né? O que importa é o coração, né? Todes. Se eu quero é Todes. Azul das trans. A Bíblia também é pra... Todes. Todes. Ela falou... A Bíblia é pra Todes. Todes. Não é só maquiagem. É... Isso aí. Não... Pentagrama ainda, né? Viu? Ela falou... Meu... Pentagrama. Não é a base da Virginia. Essa daqui eu vou... A benção da pastora. Pentagrama ainda. Pronto. Eita, beleza. Amei. Gente, amei. Obrigada pelo convite. Tá custando um valorzinho. Um prazer estar com vocês aqui. Com vocês aqui desviados. Família desviados. Essa pauta, a gente me abraçou de uma forma que é muito gostoso, assim, ter essa troca. Enfim, né? Pessoal, acho que é desnecessário mostrar o restante aqui. Esse é o nível que a gente chegou. A gente chegou a esse nível aí. É complicado, sabe? Eu tenho pessoas no canal aqui que eu já comentei, né? Que... Não é que foram dessa comunidade já. Mas eles... Como é que eu vou falar aqui? Eles... Não conseguem sair daquele, né? Você sabe do que eu tô falando aqui. Eu já expliquei aqui em live. E... Mas elas... Compreenderam... Duas mulheres, inclusive, né? Elas compreenderam... Que elas têm que seguir até... O final da vida delas sozinhas. Por amor à palavra. Sabe como se chama isso, pessoal? Renunciar... A si mesmos. E é... É complicado tu não poder falar as palavras, mas eu acho que as pessoas entenderam aqui. Renunciar a si mesmo. Isso, pra mim, é um exemplo. Muitos não conseguiriam. Muitos não conseguiriam. Muitos não conseguiriam. E... Sem... E aí eu vejo essa... Essa filha dessa pastora que eu, sinceramente... Nunca ouvi falar nessa... Nessa moça aí, né? Conheci ela, infelizmente, através desse ato aí. Desse vilipêndio. E... Tem que ser sempre o desrespeito e a fé cristã. Sempre. Realmente... A gente não se engana em relação a isso. Eles não conhecem a palavra. Eles não conhecem. Eles não conhecem porque se eles conhecessem... Eles não agissem... Eles não agiriam assim. Essas pessoas não conhecem o evangelho. Porque elas dizem que é... Que é ódio, que não sei o que aí. Elas não conhecem. Elas nem sabem do que elas estão falando. O grande problema... Se elas conhecem... O ódio é para o seguinte. É porque elas têm que renunciar. E renunciar... Evangelho que não gosta. Vocês conseguem entender agora? Renunciar, eles não gostam. Eles não gostam... De... De ter que abandonar algo... Que eles gostam. E fazer a vontade do pai. Né? É só uma coisa para agradar... A todos. Né? Ou a todos... Como ela falou ali. É complicado mesmo. É bem complicado isso aí. Pessoal... Deixa o teu like se gostou. Me perdoa aí pelos cortes... Que tem que se fazer no... No vídeo aí, né? Porque... É as normas aqui... Então a gente respeita essas normas aí... Para dar tudo certo aqui, né? Para que não desrespeite ninguém... Como ela fez aqui, né? Ela desrespeitou milhões de pessoas ali, né? Deixa o teu like e comenta... Se tu gostar do vídeo aí... Comenta... E te inscreve no canal aqui... Se tu tá chegando agora aí, tá? Mais tarde, pessoal... Tem vídeo no privadão... Lá, né? E tem as oito horas da noite... Live aqui no canal, tá? Live bíblico... Como a gente faz todos os... Todas as terças... Todas as quintas... E todos os domingos aí, tá? Esse foi o vídeo de hoje, então, pessoal... Espero que todos tenham gostado... Ninguém tenha se ofendido com tudo que eu tenha falado aqui... Tentei ser o mais educado possível... E bem diferente do que essa moça aí fez... Se a gente não se vê amanhã, então... Bom dia, boa tarde, boa noite... E que o Criador abençoe a todos... E que o Criador abençoe a todos...